O meu nome é Jair Messias. Eu falo as coisas como se estivesse lendo ou decorado. Eu fui eleito pelo Rio de Janeiro, mas sou paulista. Por isso falo os S's assim. Sou capitão da reserva. Sou honesto. Eu não sou contra os homossexuais, senão eu não estava aqui com vocês. Se não, eu não deixava vocês assistirem isso, tá ok? Eu não sou racista. Eu apertei a mão do Paulo Negão. Essas coisas eu tenho que falar. Cala a boca, eu sou a quilombola. Atrapalhando? Minha proposta é clara. Eu vou mudar isso daí, tá ok? E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. Porque esses gaysistas querem transformar nossas crianças em quilombolas indígenas homossexuais. Eu recebi agora mesmo aqui no WhatsApp uma corrente falando que o João Williams e o Pablo Vilar vão percorrer o Brasil com o dinheiro da Lei Rua Lei, desses artistas maconheiros, para fazer essas coisas erradas aí que a Bíblia diz que é errada. Não sou eu que diz que é errada? É a Bíblia que diz. A primeira coisa que nós vamos mudar isso daí é a questão das pesquisas. Quer dizer, das armas. Conforme consta aqui, vamos dar armas para o cidadão de bem matar o cidadão de mal. Como é que o homem de bem vai enfrentar um indígena como a zarabatana? Só o indígena pode andar de zarabatana? O homem de bem não pode? Combina isso com o dinheiro do Grafeno e do Nióbio, que o Sr. Enéas já falava? Nós temos uma nação soberana. Tem que mudar isso daí, tá ok? Agora, tudo que não é pesquisa, armas e Lula, é só perguntar para o Paulo Guedes. Eu ligo para ele e ele diz as coisas que eu tenho que fazer. Porque o presidente não tem que saber todas essas coisas. Vocês comunistas têm que parar de ensinar na escola que teve ditadura. Não teve isso. Seu pai foi torturado? Olha para mim, rapaz. Seu pai foi torturado? E o seu? Seu pai foi escravo? Fez coisa errada? O seu pai foi torturado? Olha para mim enquanto eu falo, rapaz. Que subordinação é essa? Eu ia botar um príncipe de vice para se eles me tirassem e voltassem à monarquia. Que a Globo não quer. Mas preferi botar um militar, porque se eles me tirarem, eu tiro eles de novo. Como era na Revolução Gloriosa de 64. Rio Centro não foi uma bomba, foi só uma brincadeira aquilo ali, pô. Uma piada. O politicamente correto não se pode nem mais explodir uma bomba no Rio Centro. Mas vamos mudar isso daí. Se vocês editarem mal essa entrevista, é fake news de vocês, pô. Aí fake news de vocês. Agora se deixar a entrevista inteira, como as coisas certas que eu falo, aí tá tudo certo, tá? Vou aí dar um abraço hétero em vocês. Dá um abraço hétero.